E aí DJ Pereira, o tal pt da minha mente vai acabar matando a fome do meu bolso, é desse jeito? Veio da infância, aquela esperança de mandar um som dos brabo Na consistência hoje mais que embrasado Buscando qualidade no rar e na contramão Nem anotou a placa pois eu passei a milhão Pus verdadeiro um salve, suave e satisfação Ó nós então, no pião outro destino Isso se deu no olhar, a alegria de um menino Pois um sonhar, um chegava mais além Onde pensa no passado, montado na sua mil e cem Convém o conceito, pois errado não tem vez Pra quem queria um bode, hoje na via é mais de seis Pois mais que isso, atitude com inteligência E a BMW 1000 na estrada do baile causou turbulência O peso de uma sentença, tu vai ter que segurar Se no passado era muda, hoje atua pra colar Com nós, talvez um strike eu causei pra nós Mais veloz parte, pois sua decisão foi dita Nitido era que ali havia um futuro Bateu de frente, não ficava em cima do muro Pois a vontade não é nada sem atitude Na transparência, pois até um sorriso iludir Num belo dia sorria com os parceiros No corte constava o lucrete, o cabeleireiro Pois quem me enfia na antiga não dava nada Você sorria enquanto eu lamentava Hoje tu chora e eu tô dando risada Não é questão só de uma boa visão nítida A caminhada abençoada e por Deus escrita Pois quem trabalha mente Consciente Nunca se limita Aos 4M na pista Aos 4M na pista Tem na lista Tem artista A ex-BBB Que mozador brasileirão De nove a quase como em comum É as que rasga o chão Disposição de monte Mas tem poucas que aguentar E uma vegada que o pensamento tormenta Fechimenta De bacana Do zero no sol O zero no cheiro de grana Fechimenta De bacana Do zero no cheiro de grana E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Aí não faz mais isso não cara As mina não aguenta cachorro As mina se esfarela igual pó de tang Jogou na água vira suco Tchau